Saber o que estamos a fazer, desfrutar daquilo que estamos a fazer, perceber quem são as pessoas realmente importantes e o que é que nós queremos para nós e para os nossos e viver em função disso e desfrutar daquilo que estamos a fazer porque senão não estamos a viver.